Salve, rapa! Beleza? Passando aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Eu resolvi hoje abordar um assunto que há muito tempo eu queria conversar aqui e é o ano pra falar 2020, né? É sempre bom a gente falar disso, de resistência, de esperança. E esse pensamento me veio principalmente porque um amigo me questionou essa semana, no começo do ano. Eu sentei ali com os moradores de rua pra trocar uma ideia, o pessoal que tá em situação de rua. E um mano chegou em mim, não chegou em mim, né? Ele tava comentando com o outro, falou, porra, que vontade de tomar uma Coca-Cola gelada, mano. Mas o cara falou aquilo com, sabe, com aquela força mesmo, com aquela vontade mesmo. Você via que o cara tava com vontade. Aí eu peguei o dinheiro e falei, irmão, vai lá comprar uma Coca-Cola pra você e pra mim e pros outros manos que tá aqui também, né? Quantos manos tem aqui? Três, quatro? Aí o cara, sério mesmo, irmão? Aí eu dei o dinheiro, né? Quando eu dei o dinheiro de 50 reais, o meu parceiro que tava do lado falou, porra, mano, você vai dar 50 reais pro cara e tal? Falei, irmão, o cara vai voltar, mano. O cara vai voltar. Não, e se o cara não voltar? E aí ele pegou e saiu, meio que deu uma discutida comigo e saiu, né? Saiu andando, acho que ele tá acostumado a ver esse tipo de coisa, sei lá. Também ele andava comigo há poucos dias, veio me visitar de outra cidade. Tava andando comigo há poucos dias. Tranquilo. Eu também não vou julgar ele que cada um tem sua experiência de vida, né? Aí ele ficou meio puto e saiu fora. E o cara, depois que foi comprar as Coca-Cola, claro, o cara voltou com a sacolinha. Por que o cara voltou? Porque quem já tomou a atitude da vida criminal, que nem esse mano, que tava conversando comigo, já falou que foi da vida criminal e tal, e ele resolveu parar e tá em situação de rua, o cara não quer voltar pra vida criminal. O cara olha carro, o cara pega coisa do lixo, o cara faz o que for necessário pra não voltar pra vida criminal. Isso por quê? Porque quem tá lá dentro da cadeia sabe como que é a porra da vida lá dentro, certo? Como que é miserável a vida dentro da penitenciária, né? As pessoas ficam falando que tem arroz, que tem feijão, que tem não sei o quê, tudo de primeira, que vocês não foram pra lá comer ainda bem, não vão. Se vocês forem, vocês vão entender muito bem porque tem gente em situação de rua que não quer voltar de jeito nenhum. Então, o mano voltou com as Coca-Cola, a gente tomou as Coca-Cola, né? Era começo do ano, tava tudo fechado, e aí o cara falou, pelo menos de líquido eu tô legal agora. E a gente começou a trocar aquela ideia e tal. Mas isso me fez pensar que seria um bom começo pro vídeo e a gente trocar ideia, começando com isso e remontando ao que eu passei na Coab Adventista vários anos atrás, né? Eu tava no palco, fui fazer umas poesias, tinha um parceiro meu também que foi recitar, e ele desanimou porque logo depois que eu recitei, entrou um cara do funk, cantando funk. Era uma festa da União de Responsa, o pessoal da hora da Coab Adventista ali, que sempre agitou muito a Coab Adventista. E o pessoal da União de Responsa me convidou, na época convidou Detetos do Rap, outros grupos também, e tinha esse mano meu que fazia poesia comigo, ele quis subir também. E aí eu falei a poesia, entrou o grupo de funk, e depois ele não quis recitar. E aí eu perguntei pra ele, mano, por que você não quis recitar? Você tava todo empolgado, tava com três poesias também. E ele falou assim, porra, mano, olha só, você recitou, trocou uma puta ideia da hora contra o álcool, contra a bebida, né? Em geral, contra a droga. E aí no final, velho, tá ligado? Os caras metem o cara do funk lá, e ainda falando da promoção da vodka, que tava mais barata na barraca de tal pessoa. Então eu acho, mano, um desacerto. Fora que, tipo, sei lá, 80 pessoas das pessoas que estavam ali, estavam bêbadas, estavam drogadas. Aí eu falei, caramba, velho, deu tempo de você contar tudo isso só ali de cima do palco, né? Você contou 80% da população ali, bêbada ou drogada. Aí não, é o que eu achei mais ou menos isso aí. E aí eu conversei com ele, algo que eu aprendi nas ruas, tá ligado, rapa? Que é legal vocês saberem. Que falar pra quem já é convertido, converter convertido, é mó mamão. É mó mamão. Você pegar um cara sadio, um cara que tá na vida boa, e querer converter ele pra revolução, ou pra mudar o país, é mó mamão. Eu quero ver você pegar aquele público lá. Os 80% que o cara disse que tava drogado, que tava bêbado, né? Inclusive eu não fiz mais poesia com ele, porque esse cara, se ele não acredita, ele tem que andar em outro caminho, não tem que andar com a gente, né? Então esse eu não pude resgatar também, porque não teve como. Ele quer só público sadio, né? Público bombado, público forte. Então, converter pra convertido é fácil, mano. Quando o cara já tá na igreja há 20 dias lá, ouvindo a palavra, e você vai converter pra ele, não é mais fácil? Hã? Quando o cara tá no seu terreiro ali de Umbanda, já tá frequentando uns 20, 30 dias, tomando passe, aí você vai lá chamar ele pra Umbanda, não é mais fácil? Né? Cumprir os ritos, tudo? Agora você pegar o cara desandado, você pegar o cara em situação de rua, você pegar o cara bêbado, né? Jesus, todo mundo fala muito o nome de Jesus. Jesus andou com quem? Com advogado? Com empresários, né? Jesus andou com quem? Com o povo romano da época, os mais foda? Com quem que Jesus andou, né? Com soldados romanos? Ou com o pessoal que tava na rua? Né? Então, é muito fácil, mano, quando você pega e quer pegar os caras que já tão sadios. Eu vejo muita gente falando, não, eu vou atrás daquele mano ali que ele tem loja, eu vou atrás daquele mano que ele tem um selo de rap, eu vou atrás daquele mano que ele tem marca de roupa, né? Mas é muito mais difícil você dar uma oportunidade pro cara que tá começando agora uma marca de roupa, por que que você que é um grupo novo não dá uma oportunidade pro cara que tem uma marca de roupa nova aí? Que tá começando também, e vocês dois juntos vão se unir, e vão começar algo novo, né? Vão um ajudar o outro desde o começo, porque na marca que eu tenho, é um da sua, firme forte, foi assim, mano. A gente nunca pegou o grupo, pá, que estourado. A gente pegava os grupos que estavam na quebrada, e esses grupos foram estourando, né? Você aposta, 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 uma hora você acerta também. E se você errar, você não desperdiçou camisa nada não, de patrocínio eu tô dizendo, né? Você desperdiçou nada não, porque você também apoiou o sonho dos outros. Então, mano, é muito fácil falar de socialismo, de mudança, de marxismo, de não sei o que, eu quero ver, convencer as pessoas reais, que tão no mundo, que tão jogadas. Eu vejo pouca gente sentando na calçada, eu vejo pouca gente dando atenção pro outro, olhando no olho, né? Olhando no olho e não chamando pra revolução, não. Fazendo a revolução. Pode ser até com a Coca-Cola, pode ser até com a Dolly, pode ser até com o Abraço, entendeu? A revolução a gente faz todos os dias. Fazemos todos os dias. Nos nossos pequenos atos, nós fazemos a revolução. Se for esperar essa grande revolução, que, ah, vai vir a grande revolução, então, eu só vou agir nessa hora, irmão, você vai envelhecer, como eu tô envelhecendo, e como vários já envelheceram. Então, no meio da caminhada, faça valer a pena, irmã. No meio da caminhada, faça valer a pena. Entendeu? Eu acho que essa é a frase principal. O ano começou, vamos dar atenção aos nossos. Tem muita gente na rua, tem muita gente precisando de afeto, tem muita gente precisando de comida, tem muita gente precisando de assistência, de várias formas. Às vezes uma assistência médica, às vezes um remédio, pro cara não enlouquecer do jeito que ele tá na rua. Certo? E a gente pode fazer a nossa parte. Beleza, Rapa? Vamos nós.